Fala galera, meu nome é Lucas. Como é a Sara? E a gente tá aqui há 20 dias, tem sido um tempo muito incrível. Além de a gente poder perceber, Deus em cada conversa aqui na casa, na base, aprendido muito através dos discipulados, também temos aprendido muito na prática o que Deus tem feito no meio dessa família e através dela. Fora o tempo de amadurecimento, tanto como casal, quanto individual. Compartilhando um pouquinho o momento que nós tivemos no Vila Betânia, foi um momento incrível, foram momentos incríveis, tanto em aulas de dança, como em oficinas de arte. Conhecer mais as meninas, conhecer os bebês e poder aprender com cada um, foi maravilhoso. Também foi muito incrível poder participar do Igreja nas Ruas, poder ver a equipe se movendo no meio das crianças, dos adolescentes ali, orando por eles, entregando palavras proféticas e sempre com o foco de apontar para Cristo para que eles possam ter uma vida restaurada e salva. Legenda Adriana Zanotto